Música Município situado a 352 km da capital, São Gabriel recebeu neste sábado a 35ª caravana da inclusão do RS Mais Igual. 600 famílias de 3 municípios da região foram contempladas com o programa estadual de complementação de renda do Bolsa Família. A metade sul é a região que tem um índice de desenvolvimento humano mais baixo aqui no estado. Então nós temos que ter um olhar especial. E esse olhar especial se traduz em programas como esse. A partir já desse mês as famílias estarão incluídas no programa. E para nós é muito importante porque a gente tem esse desafio de esperar a extrema pobreza do estado do Rio Grande do Sul. Então essa é mais uma etapa, mais uma caravana que a gente faz de inclusão, que tem sido de sucesso com maior participação dos beneficiários. Até o momento, 170 cidades gaúchas já estão incluídas no RS Mais Igual. O programa contempla, com 100 reais por pessoa, famílias carentes com crianças de até 6 anos de idade.